Olá, hoje vamos falar sobre direitos das pessoas idosas, que segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, é considerado a partir dos 60 anos de idade. Mas atenção, porque tem determinados benefícios que só são concedidos a partir dos 65 anos de idade. Então, para nos passar uma série de dicas sobre direitos das pessoas idosas e das pessoas idosas com Alzheimer e outras demências, minha convidada de hoje é uma superespecialista, a doutora Vivian Elishman. Ela é advogada, especializada na área de direito médico e direito tributário, foi diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, membro da Comissão de Direitos dos Idosos e da Comissão de Direitos Médicos e de Saúde da OAB São Paulo, membro também da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo Regional Pinheiros. Ela é voluntária na Instituição Beneficente Israelita Tenyad, consultora de direito médico e de saúde em hospitais, membro do coletivo Velice Cidadãs, e ela também é coautora do livro e do manual prático sobre benefícios legais, Alzheimer e direitos. Seja muito bem-vinda, doutora Vivian. Muito obrigada, Alina, obrigada pela apresentação, sempre um prazer estar aqui com você e hoje vamos tentar esclarecer um pouco das questões aí que são divulgadas, seja na mídia, seja o boca a boca, deixar isso mais claro para quem tem interesse. Então, é importante, né, assim, que todas as pessoas idosas, seus familiares, conheçam mais sobre a questão dos direitos, os benefícios que o Brasil, que algumas legislações que a gente tem já concedem. É, Alina, eu sempre brinco, né, que a gente deveria ter uma matéria na escola chamada Direitos, né, igual tem português, matemática, história, geografia, direitos, né, quem sabe um dia, daqui 10 anos, 15 anos, se a gente consiga uma matéria, para que as pessoas tenham pelo menos uma introdução do que quais são os direitos que elas podem correr atrás, né, então, seja direito à saúde, direito à privacidade, direito à diversão, né, vários direitos, assim, que a gente tem como garantias, até não gosto muito de falar de leis, mas que estão garantidos na Constituição, né, artigo 5º, quem puder ler, quem tiver curiosidade, ele é bem extenso, mas é muito bonito de se ler. Então, até voltando a essa questão dos 60, 65 anos, né, Alina, a questão é que, assim, sempre foi assumido, sempre eu não posso falar sempre, né, advogado não fala sempre, mas normalmente se assume 60 anos como idoso, então, para, seja cartão de estacionamento ou para alguns benefícios, sei lá, em fila, assumiu-se 60, e acho que a legislação também determinava em alguns estados 60. Acontece que países desenvolvidos assumem 65 por questões até de a gente estar vivendo mais, né, ter melhor qualidade de vida, não é mais o idoso de 60 anos hoje, não é o idoso de 60 anos de 100 anos atrás, né, então, eles assumem que essas pessoas ainda têm mais condições de trabalho e condições de contribuírem com a economia. Então, agora tem se assumido por avantagens e desvantagens, né, assumiu-se também o 65 para alguns estados e alguns benefícios. Então, antes de falar, eu tenho direito, eu sou idoso, vamos ver em que categoria, né, a gente está falando. Perfeito. Falando em termos de categorias, para a gente, então, começar a falar sobre alguns benefícios. Você pode dar uma pincelada para a gente, quer dizer, nós temos aí já vários tipos de direitos em várias categorias para as pessoas idosas? É importante, né, Elina? Até você já deve saber, assim, já falamos tantas vezes sobre esse assunto, que para você, a Elina já está, tem tanto cabelo aí, mas já está careca de saber, né, Elina? Então, o benefício da prestação continuada, que esse é um, acho que é bem conhecido por todo mundo, antigamente chamava, né, Loas, e há muitos critérios para a concessão desse benefício, ele é muito, o governo tem sido muito criterioso para concessão, depende da renda familiar em conjunto, não só mais de um idoso, se vai dar para um idoso ou dois, então, se é uma questão familiar, se é uma questão de filhos, sobrinhos, quem mora junto, então, é uma questão a ser analisada ali com detalhes, que eu também, muitos detalhes eu não consigo explicar, porque há critérios ali sigilosos também, né, das vidas das pessoas lá. A questão do direito à pensão de filhos, né, que você não pode deixar um idoso sem amparo, então, às vezes, ou muitas vezes, o governo não consegue amparar todo mundo, e há a obrigatoriedade de pensão dos filhos, que se não é, se eles não ajudam, isso pode ser concedido pela justiça, ok? Porque ele tem, está previsto na legislação, então, é um direito que tem que ser exigido. Doutora Vivian, pode dar uma pincelada para a gente sobre alguns desses direitos, dos benefícios que não já temos concedidos no Brasil? Claro, Lina, é muito importante saber tudo que está na legislação e também tudo que já virou um direito adquirido, né, então, vamos falar um pouco do BPC, que acho que esse todo mundo já conhece, né, o famoso benefício da prestação continuada, que há critérios ali muito importantes para serem seguidos, seja na questão familiar ou a questão de cada um, cada uma das pessoas que moram ali naquele domicílio, então, esses critérios, eu acho que são bem avaliados por quem concede. Aí, o que é interessante, e que não é muito divulgado, Lina, a pensão dos filhos, né, garantir que os idosos sejam bem cuidados, que eles possam usufruir de algum tipo de conforto, garantia de alimentação, como se fosse pensão, que a gente sempre falava, né, pensão dos filhos, mas agora pensão dos idosos. Então, eu falei pensão dos filhos, porque os filhos serão responsáveis pelos idosos. Isso é interessante, é interessante mesmo, né, doutora, porque antes os pais é que precisam garantir a tal da vida digna, né, dos direitos às crianças e adolescentes, e aí depois, na velhice, isso se inverte. É, é a questão da vida também, né, agora a gente tem uma fase que os filhos também cuidam dos pais, né, então, a própria questão dos idosos agora viverem muito mais, então, a gente, né, os filhos que trabalham, que têm condições, eles não só precisam, mas agora há também a obrigação de ajudar, e se essa ajuda não vier por bem, ela pode ser através do judiciário, através de processo judicial mesmo. Agora, outra questão que já é também conhecida é a isenção de imposto de renda, e aí é importante lembrar que existia uma, um conceito da isenção dupla, que era a isenção do imposto de renda por questões, outras questões, seja por doença grave, ou por não atingir o teto, a isenção pelo teto garantido no governo, como a isenção agora por ser, acho que, maior, é, maior de 70 anos, que é uma isenção de quase 2 mil reais para quem tem mais de 70 anos, então, essa é chamada da isenção dupla. Outro interessante é o atendimento preferencial, seja fila de supermercado, fila do cinema, ou até mesmo, né, importante, no SUS, ou outro atendimento hospitalar, ou atendimento preferencial. Inclusive, inclusive, doutora Vivian, hoje nós já temos a categoria dos super idosos, né, quer dizer, entre os idosos, as pessoas acima de 80 anos ainda têm uma preferência maior, é isso? É isso, e até, né, sem, sem pular muito, mas que eu quero falar depois do benefício da prioridade na justiça, em alguns processos judiciais eu já coloco super idoso urgente, né, que é acima de 80 anos, então, tem, que eu falei, né, 60 ou 65, até 80, e depois de, mais de 80, que a gente também chama de super idoso. A isenção em transporte público, seja 60 ou 65, a questão também é municipal, estadual, há legislações próprias para determinar qual, a partir de qual idade, os medicamentos gratuitos, né, que existe uma lista de quais são, não é qualquer um, então, informe-se com um médico, peça lá um laudo, um pedido médico para esses medicamentos serem garantidos. A prioridade na justiça, que eu acabei de falar, então, isso funciona mesmo, que a gente, em processo, a gente coloca a prioridade urgente, super idoso, em vermelho, para o processo correr um pouco mais rápido, a parte um pouco mais divertida disso, né, agora, meia entrada em eventos, né, quando não são gratuitos, é garantida a meia entrada. Afinal, ó, essa dica é bacana, muitas vezes, quando a gente fala de direitos, a gente acaba esquecendo, mas entretenimento, estimular o convívio social, é muito bacana também, que a gente possa reforçar nessa questão, que tem muitas atividades hoje, de lazer, entretenimento, diversão, que a pessoa idosa pode usufruir com desconto, né, quando não de entrada gratuita. E até, Elina, quando não é divulgado, perguntar, né, falar, olha, eu tenho direito à meia entrada, eu gostaria de pagar a meia entrada. Então, assim, às vezes os eventos não divulgam, né, ah, fala meia entrada para estudante, por exemplo. Então, o idoso tem que saber que ele também tem direito à meia entrada. E aí eu volto, assim, para um assunto um pouco mais sério, que é o direito à acompanhante em internações ou casos de provável de saúde, né, aí eu acho que é acima de 60 anos mesmo o direito ao acompanhante, até porque muitos atendimentos hospitalares não querem toda a responsabilidade, né, então precisa também da ajuda do acompanhante. Doutora Vívia, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua no segundo bloco, até porque eu quero falar sobre essa história do descredenciamento de planos de saúde, ok? Você não sai daí, não. Tem muita coisa no segundo bloco, até já. Voltamos, hoje conversando sobre direitos das pessoas idosas e direitos para as pessoas também com Alzheimer e outras demências com a especialista advogada, doutora Vivian Elishman. Doutora Vivian, vamos detalhar um pouquinho mais sobre a questão quais são as doenças graves, consideradas graves, que concedem o benefício da isenção do imposto de renda. Inclusive, como é que demências aí se encaixam nesse processo? Claro, Nina. Eu vou ler porque eu não sei elas de cabeça, tá? Eu não quero falar nada que não esteja na legislação. Ok. Então, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, alienação mental, que esse é o mais importante para a gente, eu já volto aqui, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Pagé, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose, fibrose cística, ranceníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e tuberculose ativa. Eu quero fazer dois comentários aqui nessa lista. Sim. Alienação mental. É o que engloba a demência. Então, por exemplo, preciso pedir a isenção de imposto de renda de uma pessoa portadora de demência. O que eu coloco no laudo? CID de alienação mental. Se colocar demência, eu não consigo a isenção. A lista é taxativa. A gente fala que é taxativa e não exemplificativa. Então, essa é a diferença de algumas listas no direito. Você dá uma lista taxativa, eu não consigo colocar nada que não esteja nessa lista dessas doenças que eu falei agora. Então, se é uma demência ou se é alguma coisa muito específica, eu tenho que colocar esse mais genérico, alienação mental. Por exemplo, Alzheimer entra em alienação mental. Demência entra em alienação mental. E tenho que colocar CID. Ok? Uma pergunta que tem vindo bastante, Helena, é nefropatia. que é, infelizmente, é uma doença que tem sido muito comum. Eu preciso dar esse agravante. Eu preciso que seja grave. Senão, também não consigo o benefício. Como conseguir o benefício? Era muito simples. A lei é linda. Tudo muito prático. Mas o começo é assim mesmo. Entrar no meu INSS.gov.br, fazer o cadastro, prestar atenção na senha, prestar atenção se vai ser via certificado digital, manter a senha, olhar o celular para ver se não tem golpe no meio, fazer toda aquela coisa que a gente já conhece dos golpes, também evitar. Prestar atenção no preenchimento, porque todos os campos precisam ser preenchidos. Eu já tive negativa de pedido, porque faltou preenchimento de câmbio. E daí, marcar a perícia no INSS. Antes, a gente achava que só com o laudo de médico particular eu conseguiria o benefício, e antigamente era assim mesmo. No entanto, eu tenho visto mais dificuldade para conseguir a concessão da isenção, e um dos motivos é a questão do laudo. Então, para os meus clientes, eu já estou pedindo o agendamento de perícia no INSS, para que se consiga o laudo no INSS. Ah, doutora, demora. Ah, doutora, é chato. Ah, doutora, não consigo ir. Existe uma opção de pedir o agendamento da perícia em casa. Mas assim, se já está, já é difícil o agendamento da perícia quando a pessoa vai ao local, imagine para conseguir em casa a dificuldade que é. Então, assim, mais ou menos, o dia que tiver é aquele dia que a pessoa tem que ir. Não pode faltar, tem que reagendar. Eles têm limite de reagendamento. Então, é um pedido para ser levado muito a sério. Quando a gente faz o pedido pelo meuinss.gov, é importante também anexar todos os laudos de médico particular, todos os exames, todos os medicamentos que já são tomados, para facilitar o trabalho do perito. Então, doutora Vivian, é importante acabar anexando mesmo todos os laudos, exames, mesmo particulares que a pessoa tiver, mesmo ela indo para a perícia no INSS, é isso? É, Elina, o pensamento é vamos facilitar a vida do perito. Então, anexar laudos, anexar exames, anexar medicamentos que tomam, imagens, tudo para chegar na perícia, conversar com o perito e falar, olha, isso aqui, está pronto, está quase pronto, eu só preciso agora do laudo oficial do perito do INSS. então, eu preciso, a gente precisa que isso seja levado muito a sério, esse pedido, porque às vezes a pessoa fala, ah, é via internet, não vou por tudo, tenho medo de, o arquivo ficar muito grande, ah, tenho medo de mandar o arquivo errado, então, assim, eu sempre falo, marca uma hora na sua própria agenda, né, uma hora, que vai preencher todos os campos e anexar os documentos do pedido do INSS. E em geral, o prazo, é muito demorado para ser concedido, quando é concedida a isenção? Há um tempo atrás, eram seis meses, basicamente, e agora eu já estou, tenho casos que eu estou dois anos, e tenho casos de pessoas que infelizmente faleceram aguardando. Uau! Então, tem demorado, em alguns, eu tenho também alguns colegas que entram no judiciário para pedir urgência. Tá. Agora, uma vez concedido, eu consigo também pedir o retroativo. Como assim? Explica melhor isso para a gente. Existe no direito, no direito tributário, nessa parte de impostos, que você pode retroativo de cinco anos. Então, se essa doença, ela já era presente há cinco anos, você pode pedir daquele momento. Então, é importante que você tenha todo o histórico da doença, os laudos anteriores, pedidos médicos anteriores, e quando for ter um médico particular dando um laudo, ou médico do SUS, que se coloque desde que data a pessoa é portadora daquela doença, para que a gente possa retroatir e pedir os cinco anos. E o acerto, Lina, também tem duas formas. ou pode ser via pedido de restrição, ou via declaração de imposto de renda mesmo, fazendo as retificações do passado. Para funcionários públicos, é tudo diferente. Ok? Então, se for funcionário público, investigar mais detalhadamente, né? É, é até mais fácil, Lina, para eles. Opa, tá. Ó, boa notícia, então, para quem é funcionário público. Agora, antes de entrar na questão do descredenciamento, dos planos de saúde, só rapidinho, assim, esse tipo de isenção vale também para a previdência privada? Sim, vale para a previdência privada, e vale também, uma pergunta que tem, é, pessoas que se curaram de câncer. Tá. Então, ainda bem, né? A pessoa ficou curada, ficou boa, ela vai ter isenção, ela continua com isenção. Ela não precisa estar doente. Tá, perfeito, ótima dica. Bom, vamos entrar, então, agora, que a gente recebeu muitas perguntas, doutora Vivian, sobre o descredenciamento unilateral, por parte do plano de saúde, e a pessoa idosa, a pessoa com demência, fica vendida. Chega esse e-mail descredenciando, falando que esse plano está suspenso, de uma hora para a outra. Como é que o judiciário tem reagido a esse tipo de questão? Lina, é um assunto que eu vou tentar tratar aqui da forma mais suave que eu conseguir. Perfeito. Tentar até sorrir sobre esse assunto, porque senão a gente vai ficar... Senão a gente chora junto, né? Porque isso é um absurdo, né? Então, foi um absurdo, tem sido um absurdo, né? Acho que faz algum tempo que eu não escuto na mídia, mas isso não significa que não tenha aparecido. porque a gente vê na prática o que acontece. Apareceram alguns casos para mim e simplesmente a pessoa recebeu um e-mail de descredenciamento. Aí, o que aconteceu? Lina, essa minha cliente, ela não olhava o e-mail, assim, com frequência. Então, ela não viu. E aí, o que aconteceu? Ela foi na consulta e estava lá, não aceita o seu plano. E aí, ela falou, como assim? Eu pago? E por que que não aceita? Ligou para o convênio e foi falar, não, enviamos um e-mail de descredenciamento no dia sei lá qual, que seu convênio valeria até o dia X, que eles deram 30 dias. E pronto. E a pessoa ficou descoberta, né? E aí, o que que aconteceu? Aí, conversa com o convênio, tenta negociar, conversa com o corretor do plano, né? Às vezes também, tenta pedir ajuda. E a única saída tem sido o judiciário. Eu não tenho visto nenhum plano de saúde renegociar com os clientes essas condições. Então, o judiciário tem concedido as liminares, baseado, eu vou falar igual, eu falei antes, com tudo documentado. Os documentos, o advogado não trabalha sozinho. O cliente tem que ajudar com os documentos. Então, ou seja, o contrato do plano de saúde, a carteirinha do convênio, o e-mail do descredenciamento, a necessidade, seja por ser idoso, seja por ter alguma doença grave, preciso mostrar aos laus a importância, a urgência para ser pedido a liminar. E aí, se entra com um processo judicial, é pedido a liminar, normalmente ela é concedida em 24 horas até, consegui uma em 24 horas porque eu tinha todos os documentos, mas alguns casos ele pede para pagar custos, recolher algumas taxas, não é nem, é questão do judiciário mesmo. e aí o que acontece? Aí você fica feliz que conseguiu a liminar e os planos de saúde fingem que não receberam essa informação, porque aí o que a gente pede? O cliente manda e-mail para o convênio, para o plano de saúde, informando que foi concedido a liminar e que o convênio tem que ser estendido ou não pode ser cancelado e tudo mais, e eles não dão como recebido isso. Então, tem sido por insistência do judiciário que os convênios realmente estão reativando esses planos. Ou seja, mas uma vez concedida a liminar, a pessoa pode ir no hospital, pode ir na clínica, onde era sempre atendida e ser atendida, né? Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, assim, continuam as obrigações de pagamento, essa parte não mudou. E o processo judicial continua ocorrendo. Então, essa parte que ninguém lembra, conseguimos eliminar, mas não significa que o processo acabou. Então, ainda tem toda a discussão da necessidade da manutenção do plano. É que vocês, advogados, viu, doutora Vivian, realmente lutem por esse direito, porque uma vez é um direito garantido, é um absurdo que os planos de saúde têm feito com as pessoas idosas nesse país. Um recado final seu, porque, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Ah, é sempre um prazer, Lina, estar aqui com você. Eu espero ter ajudado, esclarecido aí algumas informações, com algumas informações importantes e conta comigo. Muito obrigada, viu. E quando tiver mais novidades sobre essa questão, dessa briga, né, pelo direito em relação aos planos de saúde, o espaço aqui do programa está aberto, viu. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser reverência ou qualquer outro programa, acesse, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Obrigada, beijo grande, até a próxima. para o nosso canal. Para o nosso canal. E aí vamos lá.